A agenda do novo rei da Arábia Saudita foi intensa neste sábado. Salman recebeu líderes políticos de vários países. Um dos primeiros a chegar a Riyadh foi o ministro iraniano das relações exteriores, Javad Zarif. Desde a eleição à presidência em 2013, o presidente do Irã, Hassan Rouhani, lançou uma série de esforços diplomáticos para se aproximar do governo saudita, depois de anos de tensões alimentadas em especial pela guerra na Síria, onde o Irã apoia o presidente Bashar al-Assad e a Arábia Saudita parte dos rebeldes. Também visitaram o rei Salman neste sábado o presidente iraquiano, Fouad Massoum, o rei da Espanha, Felipe VI, e o presidente da França, François Hollande. O presidente americano, Barack Obama, decidiu cancelar sua viagem ao Taj Mahal e encurtar sua estadia na Índia, onde deve chegar neste domingo para viajar a Riyadh. Obama vai visitar o novo rei na próxima terça-feira.